Música 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 Olha só Poderoso Estou voltando clã Estou voltando Estou voltando Estou voltando Achei uma sniper já Só falta munição Ah É BR É BR É BR Você tem a pistola? Eu sabia que é BR É BR Obrigado Eu não nasço Estou gravando Vê se eu morri aí Renan Não vi Eu estou voltando galera Eu estou voltando galera Não falou no jogo não É eu acertei o botão Eu estou voltando Eu estou voltando Eu estou voltando Eu estou voltando Wtf mano Oi Cupcake Vem cá Brasileirinha Vem cá Eu sei que você deve ir Eu sei que você sabe Eu sei que você sabe Eu sei que você sabe Oh man Oh Lucy Você é muito beurifu Oh cara Vem cá 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 Olha isso! Olha isso! Oh! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Você é tão feliz! 3 pessoas O que é? Oh meu Deus! Oh meu Deus! É você Amir! É você! Não! 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 Não, 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 não. Ei, ele não é francês, ele não é francês. Não, Gabi! Não, Gabi! Eu estou morto. Não, ela quiser matar nós também. Não, não, não! Eu acho que eram amigos. Não, ele não é francês. Você é Judas e Femayo. Judas Femayo, cara. Ela vai matar nós Matou eu, filha da puta Calma, ela vai pegar o loot Quando ela parar pegar o loot, vamos matar Matar ela Filha da puta traíra do carai Matar essa mina Matar, matar, matar Eu vou estupar ela Você vai me matar? Matar ela, eu tô gravando Nossa que burro Eu amo você Eu amo você, mano Eu amo sua boba, eu amo sua cabeça Eu amo você Tchau tchau Por que você me matou, Dizzy? Por que você me matou? Me matou? Você me matou? Você me matou? Eu me matou? Não, eu não me matou, mano Não Eu me matou, eu não me matou Eu estou chorando Venha aqui Eu estou Goodbye reboot Mas começou a nossa vida para a gente Agora Você vai Que filha da puta mano, matou nós dois velho Não, mas ela me matou porque eu matei o amigo dela Mas o amigo dali ia matar o Amir, ninguém mexe com o Amir além disso O que? O Amir dali ia matar o Amir O Amir? Quem é o Amir? Amir, o primeiro que fala aqui repetiu tudo Ah, porra o Amir foda O Amir é o melhor gringo do world Depois do... Não, ah não, é assim, é assim, é Cupcake, é porque Mas Cupcake não é gringa não, cara Eu sei que não, ela vai ser Mexican or Brazilian Ah, ela falou pistola, velho Ah, ela falou Brasil, é muito igual também Acho que não é assim, não, não, não Pimen, eu rave, ataque cardíaco Se passa, a mina é mó gordona, tá ligado Ou não, deve ser uma gatinha Também, pode ser também Não, na verdade não pode ser não Nasci implicitamente Ah, nasci Na igreja? Yeah, bicha Não consigo nascer aí Só o Dizzy que não morreu ainda, mano Só o Dizzy que não morreu ainda, mano Só o Dizzy que não morreu ainda, mano Ah, eu não consigo nascer aí, cara Eu quero nascer, mano Ei, zóbio Ei, zóbio Ei, man, ei, man, ei, man Nossa, eu acho que eu nasci E respawn Coupi Tu? Tu? Tu, Coupi Tu, Amber Tu, Coupi 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 tá aqui Coupi 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 é uma amiga dela Coupi Coupi, onde você que está? Na igreja Eles vão tentar te matar Oh, não Cês tem que se unir Ei, amigos Fala-me, fala-me, fala-me Não, sem falar a palavra atrás do vídeo Nasci, Luquinha Nice I believe that I can fly I believe in the sky Tô cara atrás de mim, velho Mal na cima Pronto então, diz Igreja Eu vou fazer um arco aqui já Porque essa mina vai fazer Tracnage Cês tão em quatro aí? É Não É Coupi Oi, oi Eu estou de volta, Lavin Eu estou de volta, mano Eu estou de volta, galera Eu estou de volta Eu estou de volta Eu estou de volta Eu estou de volta Não, não Ei Coupi Coupi Oh, não Você matou-me Você matou-me Não, ele matou-me Ele está tentando de matou-me Oh, eu não... Ei, mano Eu não corto Eu não perixi Não, 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 não Eu despedi Não, não, não Não, não, não Não, capi Não, econômA realmente Oh, puta mas Capi eu vim! não, Cupi! não, não, não não, não não, não pariu aí pariu aí, pessoal eu vim eu vim, Cupi ela é uma puta, velho, vamos matar ela será que mata nós, velho, ela tá me matando eu falei, mexeu, morreu, mano mata essa mina, velho eu tô com 14 de vida, mata ah não, eu falei, mexeu, morreu eu falei, mexeu, morreu, você tá louco eu sou seu velho brilho, eu vou morrer morri, olha lá nossa toma, toma, toma e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí